Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Olha só gente, a ideia de hoje é com essa leiteira aqui que a alça até já quebrou, ela está bem velhinha e hoje eu vou dar uma renovada aqui nela mas não é mais para usar no fogão, eu já vou usar agora como uma peça de decoração e vai ficar linda o efeito que eu vou fazer nela, eu tenho certeza que você vai gostar então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho das notificações, assim sempre que eu postar um vídeo você vai estar aqui acompanhando tudo então, vamos lá? Olha, primeiro, como a alça já estava bem folgada então, eu dei uma renovada nessa alça dela e vou usar uma popeadeira que chama essa maquinazinha aqui, que serve para você colocar os popzinhos é um tipo de, uma espécie de parafuso que dá para você colocar a alça em panelas que quebraram então, dá para você renovar com essa peçazinha aqui e com esses popzinhos então, é só apertar bem três vezes que ele se solta e vou colocar outro, porque são dois, e vou colocar outro olha, já coloquei o outro pop e aqui eu vou usar essa massa porque, mesmo assim, a alça ainda ficou um pouco folgada porque o pop de baixo não pegou mais na alça, então ele ficou folgado então, para dar uma firmada, eu vou colocar um pouco aqui dessa massinha aqui prontinho, olha, e aqui também, onde fica o parafuso que dá firmeza a essa alça eu coloquei também mais um pedacinho da massa para dar mais firmeza eu vou usar aqui, gente, olha, a base acrílica é para pintar aqui essa leiteira mas, se você tiver aí a tinta spray você pode usar também, que seca bem mais rápido, viu? essa base acrílica eu usei, mas demorou um pouco para secar e vou usar também a tinta preta acrílica, viu? para artesanato e vou fazer aqui essa borda, pintando de preto não precisa ser uma pintura bem feita, não, esse preto aí e agora aqui, gente, eu vou fazer com preto também tipo uma sujadazinha que é para fazer um efeito parecendo esmalte uma peça parecendo esmaltada, né? uma peça esmaltada pronto e para ficar bem parecendo o efeito esmaltado eu usei aqui, olha essa tinta é tinta acrílica também, tá bom? um pouquinho de amarelo só para contornar aqui essas manchas pretas bem fácil de fazer é só você praticamente sujar o pincel e agora, olha eu vou fazer aqui uma pintura com rosinhas para decorar eu já tenho outros vídeos aí ensinando passo a passo de fazer a rosinha a rosinha praticamente é você misturar a cor branca e o rosa ou outra cor que você quer e vai dando pinceladas em um contorno como se você fosse fazendo uma bolinha pronto e fui finalizando colocando também alguns raminhos e preenchendo esses raminhos com folhas aí você vai colocando vários, vários raminhos e depois com a tinta a mesma cor que você fez o raminho você mistura duas cores duas tonalidades de tintas diferentes eu usei duas tonalidades de verde tinta acrílica também para artesanato mas você também pode usar tinta PVA e pronto aqui, olha eu fui fazendo várias folhinhas preenchi de várias folhinhas e até com o pincel mesmo ele estando sujinho ainda dá para você fazer e finalizei, gente para invernizar essa peça eu usei termolina leitosa é muito fácil de encontrar também e dá um brilho legal e aqui, olha o resultado final foi esse daqui olha, gente que graça que ficou ficou muito lindo eu amei o resultado e é uma peça muito decorativa você pode usar para plantar eu coloquei aqui essa planta mas não plantei porque eu quero colocar ela como usar posso usar como cachepô posso usar também para decorar na cozinha colocando os talheres então, várias opções então, eu espero que você tenha gostado que Deus te abençoe a cada dia não esqueça de deixar o seu lindo like e agora eu quero aproveitar e deixar o versículo da palavra de Deus para você e o versículo de hoje está escrito em Efésios capítulo 6 e o versículo é o versículo 10 que diz assim no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder oh glórias a Deus ei você está se sentindo fraca desanimada sem forças para lutar ah isso não pode acontecer sabe o porquê? porque você precisa se fortalecer com a força que vem de Deus então peça ao Senhor para que Ele te fortaleça e assim você vai conseguir vencer toda e qualquer barreira que vier contra a sua vida que Deus te abençoe grandemente cada dia mais compartilhe esse vídeo com alguém que gosta desse tipo de conteúdo também tchau tchau pessoal tchau 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 tchau